Água rosa é limpo alumínio. Isso mesmo. Água com suco. Não sei o que é água rosa. É bom não saber. Tá bom, vai. Essa ideia da água rosa aí veio de que tava no estúdio lá, tá ligado? Aí do nada eu fui tomar um suco lá. Fiquei legal. E é isso mesmo. E no mais, no mais, a ideia da água rosa mesmo é contar pra vocês a verdade. A verdade verdade. A verdade verdadeira da verdade. Fala, cara. Todo mundo acha que a água rosa veio dessa ideia aí. Mas a verdade, a verdade mesmo que tava eu e o PH da Serra um dia no estúdio. Aí a gente falou, mano, vamos fazer uma música. Aí nós fizemos um monte de fazer uma música e ficou lá. Dá pra você ver. Nesse dia eu acho que a música é uma das mais demoradas que eu já fiz. Tipo, você até perguntou se eu escrevia rápido. Esse dia, mano, eu e o PH, nós ficamos pelo menos uns três dias direto no estúdio. Tipo assim, sem sair. Caralho. Direto, tipo, sem ver a rua assim, mano. Tipo, mas foi de um dia pro outro total, só caçando o ponto que a gente ia fazer a música. A harmonia da música. E o outro só fazendo o beat e eu canetando pra gravar. E o outro só pra terminar a música. Tipo, três dias de máximo. Tipo, sem sair do estúdio aqui. Caralho, mano. E quando vocês acabaram de falar, mano, essa porra aqui vai explodir? Ou como que foi a sensação? É, mano, foi demais. Aí que tá. Aí nós começamos a zoar. E qual que foi a ideia? Aí a gente tava no estúdiozinho lá, mano, que não tinha, tipo assim... Mano, eu já tava um dia e meio lá, louco, já não tava aguentando mais nada. Falei, mano, eu preciso tomar um banho. Não tem o que que eu vou arrumar? O que que eu vou fazer então aqui? Tem chuveiro? Não tem. O que que eu vou fazer? Eu falei, mano, eu tô morrendo de calor. Eu pelo menos preciso dar uma moiada aqui. Aí ele marca e daqui a pouco nós vai lá no outro estúdio lá. E lá nós arrumamos, toma banho e tal. Falei, não, eu tô já, então. Não aguentei não. Fui lá fazer do banheiro lá, peguei a pia assim, ó. Fui tomando um banho de pia da Kenai. Aí foi só escorrendo e na época eu tinha acabado de pintar meu cabelo de vermelho. Tinha acabado de começar essa onda do cabelo vermelho, tá ligado? Aí do nada já veio pingando assim, aí o meu cabelo escorrendo. Porque sempre que eu... Mano, molhou meu cabelo que esquece, mancha tudo. Travesseiro. Caralho, sério. E boné, não me dá presente de boné branco, blusa branca, não. Nossa, estraga na hora. Infelizmente, é real. Aí, mano, começou na hora que eu saí com o cabelo pingando lá. Aí o Piaga falou assim, então o que que você tá arrumando, ó, água rosa? Aí nós aqui falamos, falei, olha, você falou um trem doido, viu, Zé? Você falou um trem muito doido, mano. Aí a gente pegou essa viagem de água rosa, falei, então vamos fazer disso. Aí eu pus outros contextos, né, que todo mundo tá ligado com quem pega, né? Mas é isso, aí foi o contexto da água rosa e tipo, surgiu de uma ideia nada a ver com nada, assim, do meu cabelo pingando lá. Que doido. Aí tipo, deu contexto, já misturou uma coisa na outra, nós também já tava lá viajando no estúdio, dois dias fritando e saiu do nada, balançando a água rosa em cima da X-T-Zero. É isso. Esqueça tudo, papo. Tchau. 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 Tchau.